Hey hey youtubers, beleza? Aqui é Sergo The Note trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estou trazendo aqui um vídeo de novo daquele jogo que... puta que pariu, eu estou pagando um pau pra ele, mano Aquele jogo que é o... pra mim é o jogo, que é o Torchlight 2 E eu estou muito mais avançado do que aquela última vez, eu estou aqui num quebra-cabeça que está foda E queria mostrar um pouco do que aconteceu aqui, que eu iria continuar junto com vocês, só que eu não consegui Por que eu não consegui? Porque eu estou encontrando muitas coisas E conforme eu vou encontrando as coisas, mais vai ficando vicioso o jogo Por exemplo, eu acabei de encontrar esse... deixa eu ver... é que eu não sei o que significa aquela última palavra Mas é o final, alguma coisa assim, ele é pra level 9, mas olha o dano dele, é 202 Eu achei que esse daqui era o que tinha mais dano forte Que ele é um item raro, como vocês podem ver ali, ó Ele é de duas mãos e tem uns bônus a mais ali E esse daqui... é... E esse daqui, ele é 113 Depois que eu encontrei esse, depois eu encontrei esse daqui E esse daqui tem 113 de dano Então eu falei, caramba, mano, alguma coisa devia vir mais pra frente Aí eu fui indo e encontrei esse daqui Esse daqui é o mais foda-elástico que eu encontrei até agora E o que acontece? Eu estou aqui agora nesse quebra-cabeça E esse quebra-cabeça está fudendo comigo porque eu estou jogando sozinho aqui Você pode jogar online aqui com... você pode entrar numa sala E estar jogando online com o pessoal Eu acho que agora eu consegui estar jogando online com o pessoal De até... acho que até 10 players Ou não sei a quantidade Porque eu criei aqui uma quantidade aqui só pra mim jogar, né Então aqui, ó, já encontrei um shield pra vocês verem, ó 10 de defesa Então, olha aqui Olha como que eu estou, ó Olha como eu estou fodão Olha meu carinha Está fodão, mano, está fodão o carinha É foda, tio, é foda Então é o seguinte Aqui é o seguinte Esse quebra-cabeça eu tenho que ir até a outra salinha ali Porque a salinha ali deve ter alguma coisa ali pra eu completar a missão Então eu estou aqui fazendo esse quebra-cabeça aqui Eu não sou muito fã de fazer o quebra-cabeça Mas fazer o quê, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui Fazer esse quebra-cabeça Vocês podem ver aqui que tem uma maquete pequenininha aqui pra estar ajudando aí A... tá desvendando este quebra-cabeça Então... o que acontece? Assim fica bem mais fácil E... vamos ver aqui Eu fiz ali o teste e eu não consegui abrir aquela outra porta Então vamos ver se é esse lado aqui que vai abrir Eu acho que quase certeza que é esse lado Esse aqui não é, esse aqui não é Esse lado aqui também não é Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que voltar lá Aqui não tem nenhuma entrada Eu vou voltar lá e ver se lá Eu estou level, nossa, eu não sei nem que level eu estou mais Olha, eu estou level 16 Quase level 17 Falta uns 800 Não, falta 8 mil de XP Pra mim passar de level Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu vou deixar assim E vou... agora vim aqui A gente vai fazer uns testes Até encontrar realmente Aí, quer dizer, desvendar esse quebra-cabeça Que é chato pra cacete É... Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Eu acho que eu já sei Eu acho que eu já decifrei o que eu tenho que fazer Então vamos fazer esse teste Já tentei fazer aqui Agora a gente vai voltar lá naquele início lá Pra quem está começando a jogar esse jogo E... E que algumas dicas Eu vou falar pra vocês Seja um bom explorador Seja uma pessoa que explora bastante Porque... Eu estou fazendo... Quebrando tudo Eu estou procurando tudo Por exemplo, se eu vim aqui Olha o tanto de coisa que eu vou encontrar Então eu estou explorando aqui E acho que é o único lugar que eu tenho que explorar Porque não tem outro lugar pra me explorar Se não me engano Hum... Esse quebra-cabeça aqui está difícil É... Eu acho que eu estou quase conseguindo, né? Vamos ver Se duvidar Acho que voltou pra mesma coisa E... Está difícil Está difícil Vamos ver Hum... O que mais? É... Alguma coisa Ou deve ter alguma salinha Aqui escondida Eu não estou sabendo Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui E eu vou voltar bem aqui Que eu estou achando que ali tem alguma coisa Também quero testar o dano Dessa minha espada nova Pena que eu não tenho nenhum boste Pra colocar nele Eu tenho muita coisa aqui Eu coloquei aqui até no patch Meu patch tem um inventário aqui Pra eu guardar coisas nele Então eu deixei aqui pra vender E conseguir um... Um dinheirinho a mais Porque eu estou com oito mil E... Talvez no ferreiro Deva vender assim Armaduras Boas, né? Eu sei que Encontrando Você encontra bem melhores Do que no ferreiro Porque o ferreiro Vende só aquelas armaduras básicas É... Eita, nossa É... É... Realmente é muito bom Ele é muito rápido E... O escudo Tá me ajudando bastante Vocês podem ver Ali já é um mini-boss Nossa Não estou dando nem pro cheiro Mas estou me sentindo um cheater Vamos ver aqui O que a gente encontrou Encontramos aqui Um... Ah Encontramos um negocinho bom Mas a gente não vai usar A gente deve ninguém Hum... O item É... Você vê que o item é bom Quando você vê a cor dele Por exemplo A cor dele aqui Esse daqui é Como se fosse um amarelo Assim... Aí é Level 17 Um amarelo assim Escuro, né? Um amarelo bem Chamativo É... Eita O que é isso aqui? Será que eu consigo Encantar? Vamos ver o que aconteceu É, estou encantando, né? Consegui encantar Essa arma Beleza Bem melhor agora Bem melhor Vamos saber que tem Esse esquilinho Fedido aqui Então vamos fazer o seguinte É... Vamos ver o que a gente pegou Ótimo Já temos um boss Aqui Para dar uma... Um ataque elétrico Então vocês podem ver, ó Tudo que for urna Que você encontra no chão Tudo, tudo Não seja preguiçoso De não Quebrá-lo Faça o possível Para explorar Porque Quando você explora Você fica bem mais animado Jogando Porque você acaba Encontrando itens Bem melhores Então É... Opa Olha como que está O meu dano Está muito bom Um ataque mágico Melhorou 100% Muita coisa Então É muito bom Quando você encontra Um item assim Sem utilizar nenhum Cheater Nenhum... Você está jogando Limpo, né? Então é muito É muito bom isso Vamos ver aqui Pum Tô dando nem pro cheiro Tô até desanimando Já Tô brincando É muito bom assim Eu pego tudo Quanto é gold No chão Pode ser um Dois de gold Três de gold Cinco Pego tudo, meu Não deixa escapar nada Porque que eu sei no final Eu vou utilizar Ele Para alguma coisa Que nem vocês viram lá Eu dei um Um Boss, né? Dei um Um upgrade Da minha arma É... Mais fácil falar O que é General Grew? Olha, aqui eu acho Que é o boss, né? O boss Dessa quest Que eu estou fazendo E aqui o bicho pega Aqui vem um bicho Um fodão Então Eu não dou certeza Mas eu acho que é isso Então vamos fazer o seguinte Eu preciso de vitalidade Vitalidade E Também aqui Dar um Um upgrade Aqui na minha skill Vamos ver aqui O que eu posso dar um upgrade Hum... Serum magic É... Vamos ver o que é isso aqui Quero ver o que é isso aqui Foi mais, pessoal Deu um probleminha aqui Mas já voltamos Depois dos comerciais Então é o seguinte Eu matei o boss aqui Eu queria mostrar pra vocês O boss O matando Só que Meu fraps Ele Paralisou E eu tive que cortar Aqui no Sony Vegas É... O bug que deu Então o que aconteceu Eu matei ele E veio Tudo isso daqui Então Eu vou utilizar isso Porque eu preciso de mana E... Isso daqui Não, eu não vou utilizar isso aqui Parece ser muito bom Mas eu não vou utilizar Porque eu vou ver melhor Isso daqui É... Escuta Isso daqui é bem melhor Com certeza Olha isso, mano Muito louco, muito louco Olha Vamos ver isso daqui Muito bom Mas eu não preciso É... Pra que serve isso aqui Pra que serve isso aqui Ah, é tipo um bônus Então tipo Vem junto o bônus Pra colocar nesse capacete É... Isso daqui é bom Mas o meu tem Um... Um upgrade nele Então Eu não vou utilizar Esse que eu ganhei não Então beleza É... Eu vou descer ali Só preciso descobrir como É... Será que eu vou por aqui? Não Tem alguma... Ah... Que bonitão Então vamos aqui Destruir todas as urnas Pegar todos os codes Independente de quanto for Sempre ser um bom explorador Vamos ver o que eu ganhei Ai, caramba E agora? Aparentemente se perceber melhor Esse daqui eu não quero Desculpa, mas eu não quero E... Isso daqui eu vou vender Vamos então Acho que terminar a quest, né Vamos falar com esse bichão aqui Vamos ver o que eu quero Meu Deus do céu O que eu vou querer Vou querer isso, é claro Eu quero essa armadura Cadê a minha armadura? A filha, eu quero a minha armadura A filha Vamos voltar aqui Para a minha city Cadê a minha armadura? Cadê a minha armadura? Tá, tá, tá Eu não quero conversa com você Jesus Ah Meu Pai do céu Santo Cristo Jesus Jesus Ele vai Ele, Jesus Oxi, cadê o rei? Ah, não acredito que o rei não está aqui Eu estou em seu serviço Ah, tá bom Não quero falar contigo Eu quero vender Muita coisa agora Vou vender tudo o que eu tenho O ferreiro vai até falir agora Vamos ver aqui Tchau Quanto que deu dinheiro isso? Credo Isso daqui também Vendido 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 Não preciso mais disso Também não preciso mais disso Ah, bicho Isso aqui Bicho Isso, só vou guardar Isso aqui vai fazer errado Então, vou guardar Bicho, bicho Tudo bicho Eu acho que eu vendei tudo Menos isso Deixa eu ver que mais Menos isso também Acho que ele é bom Mas vamos desculpar Porque é só fazer isso aqui É um boss Então, desculpa O que mais eu vender aqui Aparentemente acho que ele Ele é tudo Tudo De tudo Jesus Então Muito bom Muito bom Muito bom Então é isso aí pessoal Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Torchlight 2 Vou trazer muito mais Para o canal Que eu gosto muito desse jogo Então eu prefiro Ter trazendo aí Vídeo Para o canal Do que um vídeo Do que eu gosto E também do que vocês gostam Que eu sei que vocês adoram Minecraft Então eu vou trazer Minecraft também Mas Eu estou trazendo de novo Torchlight Não fiquem bravos Porque Opa Vamos ver aqui Hum Ah Pena que eu não Pena que eu consegui Coisa de melhor Meu filho Mas tá bom O que vale é o XP Tudo bem Então é isso aí pessoal Vou ficar por aqui Deixa eu vender esse negócio aqui O cara não tem nem mais dinheiro Para comprar mais nada Também Ele não compra mais nada Também Vamos ver Depois dessa mulher aqui Beleza Então eu tô rico Tô com fodidão também Com as coisas fodelásticas E não vai acabar por aqui Porque vai vir muita coisa Muito melhor E só que eu vou deixar Peraí O que é isso aqui? Ah então Isso aqui vai ficar Para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado O seu Gildonat vai ficar por aqui Um abraço a todos E PUM VALOU 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 VALOU